E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e hoje vou mostrar para vocês um tutorialzinho Super Power Blaster Free 0800 de como fazer uma intro bacana para o seu canal sem gastar nada, atualizado 2021 virando para 2022. Se estiver assistindo em outros anos, provavelmente vai ter um atualizado disso também. Vamos no site Placet. Placet é um site praticamente ele é um Photoshop online com muitos modelos prontos que a gente só vai editando. Então tem muitos designers, tem logos, tem vídeos usados para introduções e tudo mais. Então isso eu acho muito bacana. Então o que a gente vai fazer? Vamos pesquisar direto por vídeos. Vídeos, vamos ver, YouTube Vídeos, Gaming, que é a nossa área assim mais bacaninho. Temos a Intro Maker. Temos a Logo Maker. A Intro é exatamente o que a gente está buscando. Ele faz uma intro, faz um modelete, faz uma animação, a gente vai botando o mouse em cima, ele vai mostrando o que vai acontecer. Ali onde está o logo, você só substitui. Coloca o logotipo do seu canal e vai fazer uma artezinha bacana. Então a cada um deles, dá para te colocar a Make Your Intro, para botar uma mensagem, o lema do canal, enfim, uma frase marcante que você youtuber usa. Aqui parece quase Round 6, mas na verdade é as esqueminhas do jogo. Esse de ondulação é bem legal, por exemplo, você tem um canal de música. Vamos trabalhar nesse aqui. Ele é aleatório, tá? A gente só vai fazer um modelinho para vocês verem. O site está na descrição do vídeo, é placeit.net, placeit.net. A gente dá um modelinho editável. Você vai editar e vai fazer uma montagem. Por exemplo, Your Slogan Here. Vamos mudar a play e vamos ver onde é que fica. Ó, ó, a primeira parte é o seu slogan aqui. Então vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos botar um negócio bem legal. Aqui é a rede Braseiro de canais. Olha ali. Ó, não come, tem pouco espaço. Então vamos colocar assim. Hashtag canal Braseiro. Se vocês tiverem assistido isso no RetroGames.br, não, não, certo Cane. É, é tudo meu. Tudo meu. Tudo nosso. Canal Braseiro. É, eu posso mudar a fonte. Vamos fazer uma edição da fonte que também vou botar a fonte mais grossa. Ele vai te dando loading, vai dando preview ao mesmo tempo ali. Canal Braseiro. Muito bem. Vamos ver se tem alguma outra fonte bacaninha para a gente colocar. Você vai ficar diferentão. Aqui ó, Xango. Vou te pegar engrossa desenhada. Vou ocupar bem a tela. Aí, fechou. É, é o que eu quero. Beleza. Fechei edição. Eu posso trocar a cor. Eu vou fazer o upload da imagem do logo. Enfim, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Vocês não estão vendo nada. Vamos pesquisar aqui. A logo antiga do canal. Vocês não estão vendo, mas eu estou pegando a primeira logo do canal RetroGames.br 3.0. Ela é essa aqui. Esse controlezinho de Arcade. Esse aqui eu fiz no... Olha, se eu não me engano, fiz até no PowerPoint. Não foi nem Photoshop. Não foi nada. Olha aqui ó. Vamos dar uma aumentadinha. Aí para preencher bem. Dar um crop. Claro. Tudo vai depender também se a logo de vocês combina com a temática. Ah, é um canal mais retrô. Então, de repente, uma wave assim. Um negócio mais moderno não combina. Então, se o canal é muito moderno, se você colocar uma transição vintage, não combina. Mas eu só estou mostrando para vocês as possibilidades. Aqui do ladinho, ó. Tem uma faixa de áudio pré-determinada desse modelo de Intumas. Vocês podem alterar ele também. Vocês podem também dar uma mexida no background. Para deixar mais num tom de cor. Vocês podem trocar o plano de fundo. Pode ver. Vamos dar um play para ver como é que está ficando. Ele está preparando o nosso vídeo. Já com as alterações. Ó. Tem 35 usuários na nossa frente. Ele é um serviço online, né? Então, tipo o GeForce Now, que vocês têm que ficar na fila. Aquele Xbox Now, que vocês têm que ficar na fila. Aqui a gente fica na fila também. Mas não tem problema. A gente deixa... Ele é de graça. Ah, tem que fazer login. Olha, pode ser feito o login. Vocês vinculam sua conta Google. Deixa ele dar aquela pareada. Está processando os slides, né? Porque ele trabalha com... Do mesmo jeito que alguns editores de vídeo mais modernões. Ele trabalha com lâminas de vídeo bem curtinhas. Aqui também seria quase uma transição de slide. Né? Vocês vão perguntar assim, ó. Tá, mas... E eu posso fazer mais de uma? Claro. Todos aqueles modelos são de graça. Então, vocês podem trabalhar em cima deles e ver qual que se adequa melhor, qual que encaixa no canal. Eu, para 2022, eu estou trabalhando em uma nova arte no RetroGames BR 3.0. No Brasileiro, eu ainda estou pensando. Vou ver alguma arte que fique bacana. O aula de história na web, eu vou manter. A última intro que eu fiz, porque eu achei que combina com a temática do canal. Então, ela é mais pedagógica, mais educativa, mais tranquila, vamos dizer assim. Não precisa de nada muito... Ó, espalha-fatoso. É basicamente uma transição de slides. Mostrando tudo que o... Um pouco do que o canal trabalha. Umas imagenzinhas bacanas. O RetroGames, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar a intro, vou mudar a tela final, vou mudar o banner, vou mudar o logo. Isso é tudo autoral dessa vez. O nosso amigo Cosmoplayers, ele que fez as minhas últimas duas intros, telas finais, logos e banners, enfim. Foi muito parceiro. Ele nos recomendou ali, dá, olha aqui, ó, o que tu acha desse aqui? Ele fez a arte do aula de história na web 3.0. Eu só mudei a intro, eu fiz uma intro nova. Mas o logo e a arte do aula de história na web 3.0 é dele também, ele fez os esqueminhas. Ó, tá aí a nossa introdução. Olha, o solzinho, touch, touch, até ficou bacana. Se você tem um canal de música eletrônica, de AMV, enfim, um canal que combine com esse tipo de coisa. Beleza, aí, como é que eu faço? Baixar? Mete o download, ele deu. Daí vocês vão falar, Fernando, mas tem uma marca d'água ali. Sim, ele vai com essa marca d'água. Ah, Fernando, mas aí estraga o meu vídeo. No próximo vídeo, eu vou ensinar como remover essa marca d'água. Olha aí, ó, viu? Dica completa. Intro de graça. E remover a marca d'água, porque é de graça. Então, não deixe de se inscrever em todos os canais. Aula de história na web 3.0. O Braseiro. E o RetroGamesBR 3.0. Pesquise aí no Twitter, aí, ó. Arroba Canal Braseiro. Ou então no Instagram, arroba Canal Braseiro. Facebook, Mete Fernando Braseiro, que vocês vão achar. E o YouTube está por tudo. Espero que vocês tenham curtido essa diquinha. No próximo vídeo, eu vou ensinar a remover a marca d'água. Eu falei demais, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho